Rogério Silva, projeto Cantores da Minha Terra A nossa lida própria, própria De um povo honesto hospitaleiro E trabalhador E trabalhador A nossa abelha de rio não é mais Como antigamente Não se vê, homem pescando Não se vê, barca navegar É assim em toda a margem do rio De peneiro, canindé E própria, própria, própria Não se vê, homem pescando Não se vê, barca navegar É assim em toda a margem do rio De peneiro, canindé E própria, própria, própria Antigamente, quando eu vivia Na beira do rio Ele era repleto de barcos A navegar, a navegar Agora olhando a paisagem do nosso rio E o progresso da nossa linda cidade De própria, própria O povo ribeirinho, vivia O povo ribeirinho, vivia E será A vida do velho Chico mudar Crendo que Deus no dia mudará A decadência em que nosso rio está Não se vê, barca navegar Não se vê, homem pescando Não se vê, barca navegar É assim em todas as margens do rio De peneiro, canindé E própria, própria, própria Não se vê, própria, própria Não se vê, barca navegar Não se vê, barca navegar É assim em todas as margens do rio De peneiro, canindé E própria, própria, própria Não se vê, barca navegar Temjcieam Estrella 3 11 11 17 12 17 20